Fala galera, meu nome é Rodrigo Muniz, o teu coach financeiro ao contrário e esse eu acho que é o sétimo ou sexto vídeo e hoje eu vou falar sobre equilíbrio. Você deve ser uma pessoa completamente desequilibrada, você não deve ter autorresponsabilidade e culpar o teu próximo pelas suas necessidades, pelas suas incapacidades, culpa todo mundo, você deve culpar todo mundo pelo seu insucesso, assim você vai ser o verdadeiro ferrado e você sendo desequilibrado, você vai sair com todo mundo, vai pagar todas as contas, você vai beber demais, você vai virar chacota de todos os seus amigos, vão te botar, vão tirar foto de você, botar em grupos de WhatsApp para todo mundo ir da sua cara, isso é muito legal, isso é muito bom você ser chacota de todo mundo, então seja desequilibrado, porque o desequilíbrio é muito bom para você ser um bobão. Meu nome é Rodrigo Muniz, o seu coach financeiro, outro ao contrário, seja um desequilibrado. Lógico, isso é uma brincadeira, como eu estou fazendo em alguns vídeos, é uma metodologia que eu venho seguindo por toda a minha vida, eu vejo uma coisa errada, eu vejo uma coisa errada e faço ao contrário, o que eu estou te falando agora são maneiras erradas de se viver que você tem que ver, pô, será que eu faço isso? Será que eu sou um bobão que enche a cara, todo mundo tira foto da minha cara, gasta o meu dinheiro todo com um monte de cerveja, com cachaça, e só acho a corda do grupo, e acabo divertindo os outros, em vez de se divertir? Aprenda a enriquecer, se você estiver fazendo isso, você tem que botar a mão na consciência, e a partir de hoje, eu vou fazer o contrário, sim, 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 sim! sim, 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 sim! O coach financeiro, o contrário não faz isso, faz! Ai, vida, ó! Azar, ó! Tristeza!